de setembro do ano de 2018. Cumprimento os eminentes pares, em nome da Câmara, cumprimento o doutor procurador, doutor Luiz Eduardo Martins Jacó, os advogados das partes que se falem presentes, sejam bem-vindos. Também cumprimento os nossos valorosos servidores, em especial o servidor Geraldo Vasconcelos, nosso oficial de justiça, que está ficando mais velhinho hoje, já está bem velhinho, mas parece que ainda está bem. Então, parabéns pelo aniversário. Tenhamos todos uma boa sessão. Se não houver objeção, dou por aprovada a ata da sessão anterior, cuja minuta foi previamente encaminhada a vossas excelências, se encontra na tela. Sem objeção, aprovada. Anuncio que ficam adiados. Ficam adiados. Todos aqueles em que o desbagador de seu tem vista, decorrente da recuperação judicial de José Pupiago Pecuário e Vera Lúcia Camargo Pupim. Fica para a próxima, doutora Lúcia. Fica para a próxima. Nesses estão elencados o 64, o 65, o 66, o 67, o 68, o 69 e o 70. Registro que há pedido de preferência, apenas para registrar, formulados pela doutora Camila da Silva, no interesse de José Pupim e Vera Lúcia, do doutor Felipe Moreira, no interesse da Macrofértil, e doutor Paulo Inácio Helene Lessa, no interesse de metropólita. Então, adiados para a próxima sessão. Bem, um da pauta geral, que seria a continuação do julgamento para aplicação de técnica, entre Lucrian e Frenova, também adiado, face à ausência justificada do desembargador Carlos Alberto. Desde já, anoto que este processo só terá continuidade no dia 26, quando a composição da Câmara estará completa. Também, adiado à continuação do julgamento de apelação de Rosemary da Cunha Silva e Fausto, Scholl e outros. Este este em razão da ausência justificada da relatória do desembargador Acerli. O 3 da pauta Banco Itaú é apelante Álvaro Luiz Pedroso Marques de Oliveira e João Roberto Pedroso Marques de Oliveira e Aníbal Marques de Oliveira. Também, adiado, face ausência da desembargadora Acerli. Pela mesma razão, o 4, Banco Bradesco e Valdivino Zé de Souza. O 5, Maria Helena Camolesi, KLD, adiado a pedido da parte, embargo de declaração. O 15, do PJE, agravo de instrumento de Geraldo da Rocha Lourdes Reisman e Banco do Brasil. Isto aqui foi retirado de pauta para a diligência. O 17, PJE, o imóvel, Isaquia, o transportes, retirado de pauta para a diligência. O 27, do PJE, Aldecides Milhomes de Cirqueira e Célia Rita Maranhão Fonseca, retirado de pauta para processamento de exceção de suspeição. O 33, Ângela Asselma Santos de Oliveira e outros, e Banco do Brasil, a redistribuição, por isso que foi retirado de pauta. O 40, tudo PJE que estou me referindo, João Gabriel Guizo e Francisco Zé da Costa, retirado de pauta para a diligência. O 43, C. Rezende da Silva e Atacadão, retirado de pauta e vista a MP. O 44, Integral Administração, GW Empreendimentos. A, redistribuição, por isso que foi retirado de pauta. O 46, Fabiola e Borim Campos e outros, juiz da vara única comércita de Marcelândia, vista ao Ministério Público, por isso que foi retirado de pauta. O 47, Marli Pereira Caranho e outros, e Banco do Brasil, também, retirado de pauta, vista a MP. 48, Banco do Brasil, Almiro da Rocha Pio, diligência. 56, da alumínio e R. Bortoloto, em queimação, retirado de pauta para a diligência. 71, a grave de instrumento, Laranjal Agro Pastoril e Marcos Antônio de Souza. Adiado à conclusão do julgamento, faça o pedido de vista da primeira vogal que tem vista, que é a desembargadora CERD. o 72, Arilson Costa de Arruda e Gabriel Carajosé. O 72, também adiado à conclusão do julgamento, faça a ausência justificada da relatora. o 73, Banco do Brasil e Nereu Nat, também adiado à conclusão do julgamento, faça a ausência justificada da relatora. E o 74, Lorival Crisóstomo, espólio de Nersino Lázaro, pelo mesmo fundamento. Pedido de preferência, do Dr. Jackson Mário de Souza, para o julgamento da apelação cível, apelante Itaú Unibanco, apelado Exits, apelado Diplomato e Empreendimentos. Apelados Exits, João Batista Bezerra Neto, Itaú Unibanco e Espolio de Zé Guilherme Lela Filho. Sou relator com posição da Câmara Julgadora hoje, Rubens Guilmari Dirceu. Trata-se do processo 28, PJE. Pela ação em embargos de terceiros julgados parcialmente procedentes para excluir a penhora do imóvel objeto da matrícula 68094, com a condenação dos embargados à despesas processuais e honorários de focatismo de 10% sobre o valor da causa, atualizados desde o ajustamento da ação. O Itaú Unibanco, Sociedade Anônima, recorre, arguindo que os honorários cubenciais deveriam ser arbitrados em quantia fixa, uma vez que 10% sobre o valor atualizado da causa, implicaria enriquecimento ilícito, visto que são excessivos. A EXITES, Administração e Participação Sociedade Anônima, apresentou recurso adesivo em que defende a ocorrência do dano moral e pede que o embargado seja condenado a indenizá-lo. Contra a razão de Itaú Unibanco e da EXITES que estão nos autos. Esse é o relatório. Tenho a palavra para sustentar pelo prazo regimental no interesse da apelante e apelada EXITES, o doutor Jackson Mário de Souza. Bom dia ao senhor presidente, aos membros da turma, aos servidores e aos colegas aqui presentes. Em nome da... Me permita apenas um complemento a EXITES, que é o nome da empresa, EXITES, EXITES Participações. No caso, é um embargo de terceiro onde houve, de fato, o reconhecimento do ato processual indevido por parte do Banco Itaú, onde praticou atos de penhora e determinou a avaliação do imóvel que, então, foi adquirido por arrematação na Justiça do Trabalho. O que mais chama a atenção é que, em momento algum, o Banco Itaú empugnou o valor da causa. E ele, hoje, pela decisão da sentença, condenou em 10% do valor que foi dado, simplesmente, o valor venal do imóvel, aquele que está no carneio do IPTU. E o Banco, em momento algum, discordou desse item. O valor da sucumbência foi determinado no piso do artigo 85. E ainda bem, observou que, no recurso de apelação, o Banco Itaú somente faz uma menção de suposto enriquecimento ilícito. Ele não fala em enquadramento absolutamente divergente nenhum, de qual que seria o motivo para a não aplicação do piso do 10%. E o mais agravante, quando, desde o recurso da contestação do embargo de terceiro, o Banco Itaú alegou que houve simulação das ECTs na aquisição do imóvel. Houve má-fé na arrematação. Mas não comenta qual que foi essa má-fé, não faz menção do que foi essa má-fé. Diz que foi uma simulação perante a justiça do trabalho, o que é um ato absurdo, se não para a esfera criminal, mas o que mais importa é que ela não recorre desse sentido do ato irresponsável que foi a busca de levar ao leilão o imóvel e o apartamento residencial do proprietário da empresa. Então, hoje, uma matéria do recurso de apelação é no sentido de que ela não faz qualquer registro da não aplicação do artigo 85, absolutamente nenhum, somente fala que não seria o caso de aplicação, mas não falo o porquê. E, nesse sentido, a Exectes fez o recurso adesivo pedindo a aplicação da condenação também em danos morais, porque, de fato, o oficial de justiça esteve no imóvel, o apartamento residencial, fez a avaliação, fez toda uma movimentação dos funcionários do condomínio como que, se de fato, ele fosse devedor de uma dívida que não era dele, que não é dele, que é uma dívida anterior à arrematação do imóvel na justiça do trabalho. Então, nesse sentido, a Exectes, hoje, e seus patronos pedem a mantença, a princípio, dos 10%, ou a majoração para o teto de 20%, em face da atuação temerária do Banco Itaú, com relação aos recursos, a aplicação da sucumbência acumulativa que é permissiva da parte final, salvo para o primeiro do artigo 85, e a condenação por danos morais. Nesse sentido, agradeço a atenção dos todos aqui presentes. Obrigado. De forma resumida, eminente Fares, quem pretende o dano moral é pessoa jurídica, e que, portanto, não se presume, teria que ser comprovado, estou não provendo o adesivo. Com relação ao recurso do Banco, também, fundamento com doutrina de jurisprudência, que a sentença não tem que ser alterada em absolutamente nada. Em razão do que foi aqui colocado, eu estou negando o provimento a ambos os recursos. Embalador Guilherme, Embalador Liceu. Então, recursos não providos. pedido de preferência, dezoito da pauta, PJE, doutor William Machiavelli, no interesse de Irivaldo Guterres de Mendes, que é apelado, dezoito PJE, IUNI, Unique Educacional, e Irivaldo Guterres de Mendes. participam os embargadores. Rubens Guilherme, eu sou o relator, é um embargo de declaração, onde se pretende que se corrija erro material, uma vez que faltou a identificação de um dos membros da turma julgadora. diz haver obscuridade também no ponto que afirmou que o autor faz juiz ao preço adicional pactuado com o abatimento do saldo de endividamento consoante causa tal, pela causa ficou acordado que deveria ser realizada cinco dias após a conclusão de todo o crédito na conta da ré, arguindo que nunca recebeu nenhum valor em sua conta, alega ainda existência de contradição no julgado ao consignar primeiro que o preço adicional seria de 3 milhões e 694, já subito aí do endividamento de 6 milhões e 846 e depois que a arguição da ré em reconvenção de que existiria um saldo de endividamento de 1 milhão e 339. E quero provimento dos embargos. Houve manifestação do embargado pelo não provimento e pela condenação do embargante é o pagamento da multa que se refere ao artigo 1026, parágrafo 2º do CPC. Esse é o relatório. A matéria que interessa que é a suposta omissão ou obscuridade quanto ao abatimento do saldo de endividamento ela foi amplamente discutida e analisada no julgamento e eu a transcrevo. também argui que haveria contradição ao acenalar primeiro que o preço adicional seria de 3 milhões já sobretudo do endividamento e depois a argumentação que a ré em reconvenção de que existiria um endividamento de 1 milhão e 339. Da leitura do trecho acima transcrita pode-se ver que a matéria foi coerentemente fundamentada não havendo nenhuma contradição ou obscuridade nos termos suscitados os quais estão na verdade relacionados ao mérito da LIDE. É evidente portanto o nítido do intuito de reformar o julgado. Não há nada a sanar nem a esclarecer e digo que no tocando o erro material em relação à composição da turma julgadora A secretaria informou este grande julgamento no ID tal Por fim o fato de o embargante ser servido de todos os instrumentos processuais pronunciados em lei por si só não pode ser caracterizado como caráter protelatório então estou negando o provimento aos embargos de declaração O vereador Gilmar O vereador Dirceu O vereador O vereador Obrigado. É apelado transportes Martinelli limitada. Doutor Álvaro da Cunha Neto, é Álvaro, não é? Pede preferência com sustentação oral. Desembarador, relator, o doutor Álvaro agora tem consignado aqui a sustentação oral. Neste momento, ele está dizendo que é só preferência. Então, vai facilitar o julgamento. Pelo apelado, né? Na verdade, senhor presidente, aqui, Edivador Dirceu, é uma ação de responsabilidade, de indenização, aliás, por conta de um trator que estava sendo transportado por uma empresa e esse trator foi assaltado na estrada. Então, a transportadora aqui está dizendo que ela não tem responsabilidade pela indenização porque, em se tratando de assalto à mão armada, é um fato inevitável e o chamado fortuito externo e que não autoriza, aliás, que constitui clausa de exclusão de licitude, que a responsabilidade objetiva do transportador não alcança essas situações. E, realmente, a jurisprudência do STJ orienta nesse sentido. O chamado fortuito externo exclui a relação de causalidade e não autoriza a indenização. Embora haja a ideia da, apesar do transportador, a responsabilidade do transportador ser orientada pela tese, pela teoria da responsabilidade objetiva. Eu estou mantendo a sentença que acolheu a causa de exclusão e julgou em procedente a ação. Deu para entender? Desembargador de seu. Eu tenho dúvida, parece simples, mas eu tenho dúvida porque se é um transporte oneroso, não é gratuito, o risco de assalto desse país, nossa, é quase maior do que não ter assaltado, né? A gente sabe que a regra é o contrário, é sair e ser assaltado. E, para isso, tem o seguro que o transportador deveria embutir. Eu, como eu não tenho o melhor juiz agora dessa situação, e para uma melhor análise, eu até pediria a vista, presidente, se fosse o caso. A deada a conclusão do julgamento, o seu pedido de vista. Eu só quero entender uma coisa. A ação foi proposta... E eu não estou do trator, né? Sim. O proprietário do trator quanto o transportador. Sim, mas o apelo aqui é da transportadora. A seguradora. A seguradora. Ah, sim. Então, aguardo. Mas a ação é contra a seguradora? Não. A seguradora não é contra a seguradora. A seguradora não é contra a seguradora. Ah, mas é mesmo assim. Então, a seguradora tem que... É a mesma coisa. Ela subiu o bolso do direito do dono do sacramento. É, exatamente. É, foi o dono, era a divulgação, né? É. Então, continuo com o princípio. Então, a deada a conclusão do julgamento faz o pedido de vista do primeiro vogal. Segundo, aguardo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Preferência para o julgamento do 59 PJ, embargo de declaração de Fernando Luiz Wozniak e o embargado de Seu Pinhatti Mendes. Pedido de preferência formulado pelo doutor Nicomedes Lindolfo Freitas Neto, que advoga para o recorrido de Seu Pinhatti Mendes. É isso, né? Embargo de declaração, sou o relator. Embargo de declaração, agravo de instrumento, ação de rescisão contratual, acumulado com obrigação de fazer, inodização por perdas e danos e antetipação parcial de tutela, ausência dos vícios, elencado número 22, recurso não provido. Valeu, Davi Amar? Valeu, Davi Amar. Então, recurso não provido. Conclusão do julgamento. Obrigado. 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 Doutor Alex Rossi, Onassis, que é de preferência para o julgamento do Regimental de Onassis e Oliveira Limitada e Associação de Benefício Brasil Central de Apoio ao Transportador Rodoviário Abetran. Doutor Onassis, não há sustentação oral nessa situação, tá? Aqui é um agravo regimental de uma decisão que não deu, não atribuiu o efeito pretendido no agravo de instrumento, não é isso? É isso. Sim, mas eu estou dizendo só a questão do pedido de preferência. Não há sustentação oral. Sim, tem sustentação. É, mas eu estou indeferindo porque não há sustentação. É o número 31 PJI, tá? Agravo interno de decisão que indeferiu a tutela antecipada em agravo de instrumento interposto contra a decisão que em ação de obrigação de fazer indeferiu a tutela de urgência em que a agravante visava fosse determinada a agravada imediato com o ser do Scania, tal, chassi e tal. A lega que firmou com agravado o termo de adesão de seguro com cobertura total para reparação. Em janeiro de 2018, o veículo se envolvia em acidente de trânsito e que, apesar de liberado, o reparo e o automóvel estar na oficina já se passaram 130 dias e os serviços não foram concluídos. A firma que atua no ramo de transporte e esse atraso tem lhe trazido grande prejuízo, pugna pelo provimento do recurso. O agravante propôs a ação de obrigação de fazer. O juízo, a qual indeferiu a antecipação de tutela, o fundamento é que estaria ausente dos requisitos 300 do CPC. Decisão a essa mantida quando analisada a liminar, porque não ficou evidenciado prejuízo de edifício ou incerta reparação. De fato, o parágrafo do 995 do CPC dispõe que a eficácia da decisão recorrida por decisão poderá ser suspensa do relator. Se da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. No caso, não obstante os argumentos do agravante, não ficou demonstrado de dano iminente, visto que, conforme consta dos autos e afirmado por ela própria, o veículo já se encontra disponível para retirado desde abril de 2018. Ademais, a garra de instrumento faz-se uma análise sumária do efeito suspensivo ou antecipação de tutela de recursão. O exame aprofundado é realizado no momento de apreciação do mérito. Além do que, trata-se de recurso contra a imitação celere, o que reforça a inexistência do dano iminente. Nego o provimento ao agravo interno. Apenas para destacar também que a demanda é proposta contra uma seguradora. Ou seja, se este demandante for vencedor na sua demanda, certamente terá alguém que vai responder com o mesmo pagar. Diferente se fosse, olha, o cara vai acabando. Então, eu estou negando o provimento ao agravo interno. Desembarador Guilmar. Desembarador Disseu. De acordo. Então, recurso não provida a conclusão do julgamento. Legenda Adriana Zanotto E aí 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 E aí